Achei que iria morrer sim, porque as autoridades, os policiais, o corpo de bombeiro, os médicos, todos que olharam para mim e falaram, você é um milagre de Deus. E eu agradeço a Deus. O taxista ainda tenta se recuperar de um crime que por pouco não tirou a chance dele ver os três filhos crescerem. Mesmo sem reagir ao assalto, Daniel da Cunha, de 46 anos, levou socos, chutes e cinco pedradas na cabeça. Essas fotos mostram o estado em que ele chegou ao hospital. Eram oito horas da noite, quando o Daniel estava nesse ponto de táxi aqui, onde ele trabalha há mais de 20 anos, esperando um passageiro. Uma senhora, então, de aproximadamente 50 anos, chegou até o taxista e perguntou se ele conhecia um endereço que também fica em Águas Lindas de Goiás, porque ela precisava buscar o neto. E aí, deu voz de assalto. Passei o celular, carteira, em nenhum momento eu reagi. E aí, ele disse, eu vou te amarrar ali, trampar dentro de um lote baldio. Daí, foi quando ele me deu um chute na face. E no que eu caí no chão, ele veio e me deu uma gravatada. Bateu com a primeira pedra na minha cabeça aqui do lado, cinco ao todo. O neto, que tem 16 anos, na verdade, era comparsa de crime de Ana Maria Cardoso. A dupla foi detida uma hora depois do crime, ainda em Águas Lindas e o táxi recuperado. Somadas penas da corrupção de menor, com roubo qualificado, esse crime pode chegar aí de 8 a 30 anos. Uma semana após o crime, a única renda da família está desse jeito, parada. É que além dos machucados, a sensação de medo de voltar às ruas ainda é grande, tanto para o Daniel, quanto para os amigos de trabalho. É, todo mundo ficou com mais medo, né, porque depois de uma velha daquela, faz um negócio desse, já pensou os novos, né. É muito abalado, né, porque, assim, a renda dele, né, e sem, fica difícil.